Tadeu, como é que eu pego cliente? Saca só, galera. Se você não se sente valorizado pelo conhecimento que tem ou acredita que poderia estar em um nível maior do que está hoje, o Tadeu Fernandes vai te mostrar como cobrar de 5 a 10 vezes mais do ponto você cobra crendo e vendendo programas de mentorias de alto valor. Clique no link da descrição e solicite uma consultoria com ele ou com seu time de especialistas. Para quem está começando e para quem está querendo mais cliente. Mas principalmente para quem está começando. Muitas vezes você acha que você tem que criar uma puta estratégia. Você tem que criar uma puta estratégia. A estratégia de, peraí, vou ter que fazer uma arte, vou ter que fazer o tráfego, vou ter que montar uma página, vou ter que fazer... Porra, você não precisa de nada disso. Sabe o que você precisa? Você precisa entrar na tua agenda do celular e perceber quem que você já conhece que está precisando da solução que você pode oferecer. Tadeu, eu não conheço dos meus 500 contatos, vai ser muito difícil, mas eu não conheço dos meus 500 contatos alguém que precisa. Tá, alguém que você conhece, conhece alguém que precisa. O Jorge não precisa. Mas Jorge, cara, eu faço um trabalho de ajudar a empresa assim, assim, assado. Quem que você conhece aí que é teu amigo? Ah, fulano, fulano de Beltrão. Cara, você pode indicar pra eles que eu posso trocar uma ideia? Você pode me passar o celular? Pode. Aí eu pego isso. Mas como é que você não faz pra ganhar dinheiro? Como é que você não ganha dinheiro? Quando você tem medinho. Quando você tem receio de vender. Meu filho, se você tiver sangue no zóio, bril, você vai pra cima e aí você fatura o quanto você quiser. Então, primeiro, pra quem não tem cliente ainda, você não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas tem que ter um conhecimento prévio pra começar, né? Uma das melhores maneiras de você começar pra ter um cliente é você oferecer uma consultoria. Nós fizemos 30 mil reais no primeiro mês de mentoria fazendo isso. Ou, ou, vi que você tá trabalhando na internet. Cara, tem algumas sugestões pra te dar. Toma bater um papo? Cara, não tem como. Então, a pessoa vem, você já analisou o perfil dela, você já percebeu quais são os erros, quais são os probleminhas. E aí, nessa consulta gratuita, nessa consultoria gratuita, você vai explicar pra pessoa. Cara, ó, legal, mas qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua dificuldade? Isso, você colhe as informações e explica o que ela vai ter uma primeira vitória. Ó, não faça mais isso porque não funciona. Faça isso, faz isso, faz isso, faz isso. A pessoa vai ficar agradecida pra você, porque ninguém teve a disponibilidade de tirar meia hora, uma hora, pra trocar essa ideia e te orientar. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu gostei muito, como funciona o teu trabalho? Você gera valor, a pessoa, se ela curtir, ela vai te contratar, entende? E aí, na pandemia, sabe o que eu fiz? E foi, assim, uma virada de chave muito grande, que eu falei, cara, agora eu tô muito rico. Porque durante a pandemia, isolamento social, a gente conseguir ter feito aquilo, pra mim virou uma chave muito grande, por quê? Eu falava, beleza, cara, eu vi que você tem uma loja, você tá publicando lá, a gente tem alguns, eu tenho algumas sugestões pra te dar pra melhorar a tua divulgação. Topa trocar uma ideia? Ela falou, topa. Tipo, eu pegava amigo, amigo de amigo, tudo, tudo. Resumindo, posso fazer isso por telefone? Posso. Posso fazer isso visitando a loja do cara? Posso. Posso fazer isso por transmissão de vídeo, no WhatsApp? O que eu fazia dentro de casa? Fala, beleza, cara, me fala aí, como que é a tua loja? Ah, tá, mas você tá, antes de sugerir soluções, pesquise, pergunte, porque senão você vai sugerir e vai chovendo molhado. Ah, já tentei, já fiz, já não sei o quê. Cara, pergunta, 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 pergunta. Extraiu tudo? Agora você, vum, devolve. Cara, ó, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem um cliente meu que fez isso, tem um cliente meu que fez aquilo. Você dá uma consultoria mesmo. Tchau, 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 tchau.